Fala pessoal, bom dia, acordei aqui em Salta depois de... Esses caras aí... Ei, olha só a chuva! Depois de conseguir resolver o problema do gás, finalmente. Agora tem um gás infinito, praticamente. E estou aqui de novo com o pessoal da Kombi Blue. Terceira vez que a gente se encontra. Sem combinar, né, Tomás? Sem combinar nenhuma vez, né? Uma em Poçadas, outra em Cafajate e outra aqui. Estão tomando um cafezinho com eles aqui. Um cafezinho, um pãozinho na chá. Vocês já conhecem a Kombi deles. E aí também tem um pessoal que conheci ontem, que são os Rotas e Calculados. Que muitos aí já devem conhecer. Estão ali na van deles. E vamos percorrer Salta agora. Eu vou ficar aqui uns dias conhecendo a cidade. Lá em cima é o teleférico. Então... Hoje está um dia chuvosinho. Primeira vez que eu pego chuva aqui. Eu não peguei chuva aqui para o norte ainda, não. Mas não está chovendo. Está só chuviscando, então... Na praça, estou aqui no centro. Tem uns prédios antigos aqui. Lá naquela montanha é o Telégrafo. Eu vou tentar dormir lá uma noite. Tem muitos prédios antigos aqui. E vamos dar uma caminhada. Bastante pombos. Muito comum aqui também, como no Brasil. Hoje é domingo de manhã, então a cidade está calma ainda. Vamos dar uma caminhada no meio da praça. Aqui, gente, é a catedral. Então... Bem bonita, de rosa. Olha só. Vou... Não sei se está tendo missa, mas eu vou entrar ali para ver. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto